O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que institui o procedimento de notificação compulsória de obras públicas e serviços de engenharia que estejam paralisados em Santa Catarina. Pelo texto do projeto, o encarregado da obra deverá reunir informações como a data de interrupção do empreendimento, o motivo e a estimativa de prazo para sua retomada, encaminhando-as aos órgãos responsáveis. Em caso de descumprimento do disposto, o responsável ficará sujeito às penalidades e ações de cunho civil, administrativo e criminal. O projeto de lei foi proposto pela Comissão Especial de Inquérito, encarregada de investigar as obras da Ponte Ercílio Luz, que finalizou seus trabalhos em 2019. O relator da proposta da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, deputado Márcio Machado, do PL, destacou que, conforme estudo do Tribunal de Contas da União, as obras são paralisadas no Brasil por processos que poderiam ser revisados pelo Poder Executivo, como erros de projetos, questões técnicas e falência das empresas licitadas. O Poder Público enfrenta uma problemática de projetos mal feitos ou de falência de empresas, mas geralmente projetos mal feitos, de cópia-cola, não vão analisar o solo, fazem projetos realmente escabrosos. Então, dessa maneira, o projeto em tela visa que, quando uma obra for paralisada, que seja avisado ao órgão competente. Legenda Adriana Zanotto